Bom, muitas pessoas hoje têm dificuldade às vezes em escolher uma skin para o CS2 e hoje o grande DNX vai te ajudar a ter umas escolhas bem interessantes. Melhores skins, baratas e bonita para o Counter Strike 2, tá bom? É importante, rapaziada, que vocês tenham noção que desta lista eu vou colocar as skins mais baratas possíveis. Mais para frente, se vocês tiverem interesse em que eu faça um vídeo com as skins um pouco mais caras, vocês podem comentar, deixar o gostei que eu vou deixar uma lista bem bacana para vocês de skins para vocês comprar no CS2 e não se arrepender, tá bom? Comenta aí, galera, qual é o valor que você pode gastar o máximo em skins de CS2, porque se tudo der certo eu vou fazer um sorteio de uma WP Ateris para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve nesse canal, comenta aí qual é o máximo que você pode gastar com skins de CS2, porque talvez eu possa trazer um vídeo um pouco mais caro, entre as, porque eu possa gastar mais nas skins, certo? Então, deixa o like comentar aqui, comenta aqui abaixo e vamos para o vídeo que tá muito top. Melhores skins baratas e bonitas no CS2 para algumas armas popular, certo? Bom, galera, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai começar a falando, né, que as skins do Constrikes 2 roubam a cena, essa é a realidade, mesmo em comparação com habilidades de tiro. Cada vez mais jogadores sucubem a tentação de possuir skins esteticamente agradáveis, mas é um prazer caro. Neste vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as melhores skins baratas e bonitas do CS2 para armas populares. Esse vídeo será útil para aqueles que não querem ou não podem gastar grandes quantidades em dinheiro, em skins. Bom, então vou iniciar a primeira skin que a gente vai comentar aqui com vocês, é a USP Tictorrel. Bom, galera, essa USP tá custando uma bagatela de nada mais nada menos que R$1,78. Olha só, mano, a USP é bem bonita, bem compacta, cheia de detalhes, só não queira traduzir, essa é a realidade, tá bom? Então, porque a tradução não é tão legal, mas em questão de skin, a skin é muito bonita. Se vocês tiverem interesse, tá aí a primeira skin da nossa lista aí, por menos de R$10. Bom, galera, estamos aqui com a próxima skin. Essa skin vai ser uma skin fantástica, que é basicamente a Desert Eagle Light Rye. Rye, Rye, Rye. Sei lá, mais ou menos assim, mano. É a Desert Eagle que o pessoal está utilizando muito para fazer o craft da Fake Blaze. Não sei se vocês já viram o craft da Fake Blaze. O adesivo tá mais caro que a skin, eu acho, mano, mas só que fica muito legal também, tá? Parece muito a Desert Eagle Blaze e essa skin está incrivelmente barata. Ela tá R$3,60, R$3,70. Olha o preço dessa skin e olha a qualidade que ela vai te entregar. E se você tiver um pouco mais de dinheiro e puder arriscar, você pode fazer nada mais e da menos que a Desert Eagle Fake Blaze, mano. Essa Desert é muito bonita, porque ela tem uma coloração amarela nas pontas. Vem pra um tom laranjado pra trás e o resto tudo preto. Ficou muito bonito, tipo como se a skin tivesse com uma temperatura na boca do cano, né? Eu acho muito fantástico essa skin por conta disso, tá bom? Bom, galera, essa skin que eu vou falar pra vocês é a MP9 Go. Essa MP9 é a Gossman Go. Tem vários vários modos de falar dessa skin. A submetralhadora é apresentada em uma paleta de cores cinza com tons de azul e seu corpo é adornado com uma imagem que simula uma textura de uma gossman preta se espalhando. A cor preta predomina na coloração do carregador. Essa skin, galera, é uma skin que, olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu gosto muito dessa skin, principalmente se você puder comprar ela em Start Track, que é o basicamente contador de kills. Eu acho muito bonito, tá, rapaziada? Opinião minha e eu gosto muito dessa skin pra jogar no Echo. Na realidade, essa daqui é uma das melhores skins pra você jogar num Echo aí ou que dá pra você forçar e ainda ter um dinheiro na próxima, entendeu? Então, tipo, vale super a pena, tá? Na minha concepção. E ela é muito bonita que esses tons de branco e preto, esses efeitos. E o mais legal é que todas essas skins assim a gente consegue graffitar, consegue fazer alguns stickers, ficar combinando legal com essas skins, esse tipo de skins que são preto e branco, essas coisas assim, entendeu? Então aí, fica aí com vocês essa MP9 Gosma de R$2,50. Mano, R$2,50 é muito mais que barato essa skin, entendeu? E vale super a pena você comprar ela porque é uma skin bonita, mano. É uma skin muito bonita, velho. E aí E aí E aí E aí Bom, galera, o que a gente vai comentar aqui? Da Galiar AR Cromat Aberration. Mano, essa aqui é outro nível planetário. Eu tenho outras skins pra recomendar, mas, assim, de Galiar, né? Porque Galiar, mano, é um muito top as skins de Galiar. Eu, particularmente, mano, gosto muito dessas skins Galiar, né? E uma que me chamou muita atenção, vou até comentar nesse vídeo, não tô falando que ela é abaixo de 10, tá bom? Porque ela é bem mais cara, deve ser uns 20 reais. Mas, mano, é uma skin fantástica. E se vocês me permitirem, eu vou trazer um vídeo mais top ainda de fazer de 20 reais, 50 reais. Mas, pra isso, rapaziada, eu vou até dar um pausa no vídeo aqui e comentar com vocês aqui, rapaziada. Se inscreva nesse canal, ativa o sino de notificações, tá bom? E comenta aqui abaixo qual o valor que você quer que eu faça no próximo vídeo. Se eu posso fazer de 10, eu posso fazer de... De 10 eu tô fazendo, né? De 20, de 30, de 40, 50. Comenta aqui abaixo, mano, que eu vou trazer pra vocês os videozinhos, assim, top. Vou manter uma playlist pra vocês organizada, pra você saber o que vale a pena comprar em skins de CS2 hoje. Eu tô mostrando pra vocês skins fantásticas e baratas. Essa Galear Cromact Aberration é o seguinte. A caixa do cano da espingarda é as seções especificadas do corpo. São adomadas com um padrão reminiscente das listras de uma zebra. Na caixa do cano e algumas seções do corpo, o padrão é executado em tons de rosa e roxo. Na empoliuadeira, coronha e cano, o padrão é apresentado em preto e cinza. Olha pra vocês verem essa skin no jogo, rapaziada. Que coisa mais linda, coisa mais fantástica, muito bem produzida. Mas, como eu falei pra vocês, a skin que eu gosto mais do que essa é a Galear Eco. Essa Galear Eco, mano, nossa, mano. É muito linda, rapaziada. É fora de quesito padrão CS2 skins, mano. Sério, eu acho essa skin muito linda, véi. Eu vou comprar uma pra mim, mano. Factory New e Stat Trek. Eu tenho algumas skins de preferência. Acredito que todas aqui tenham alguma skin que gostam muito, tem vontade de ter. Então, essa é uma das skins que eu gosto muito, certo? Bom, rapaziada. Como eu tô falando de rifle, eu vou continuar nessa pegada, tá bom? Bom, muitas pessoas gostam de jogar de AK-47. Essa é a realidade. Então, eu não posso deixar de mostrar uma AK-47 no vídeo de hoje. Por um valor abaixo de R$10. Bom, há um certo tempo, quando eu jogava CSGO, CSGO ainda, literalmente. A gente, basicamente, gostava muito de uma skin, que é a AK-47 Elite Builder. Essa AK-47, rapaziada, ela tá na bagatela de R$5,90 no mercado da Steam, certo? Você pode encontrar ela mais barato em alguns dos outros sites aí. Se algum site quiser patrocinar nós de skins aí, que venda de skins, pode entrar em contato aí com o e-mail comercial, que a gente tá totalmente aberto a parcerias desse tipo. Bom, essa skin, galera, como eu falei pra vocês, no CSGO ela era muito cobiçada. E no CS2 também. Essa skin, como eu falei pra vocês, tá quase R$6,00, certo? Só que ela e Start Track ainda saem uns R$20 e poucos reais. Aí já você que decide. Mas no vídeo de hoje, a gente tá falando de uma AK Elite Builder Field Tested normal. Ela tá R$6,00. Mas se você tiver um dinheirinho, já pode valer a pena comprar uma Start Track, tá? Porque eu acho essa skin fantástica. E principalmente, os crafts que você consegue fazer com essa skin, meu amigo, fica muito lindo. Pode confiar. Tem amigos meus que tem essa AK com mais de 100 mil kills, mano. E não é programinha, nem bot, nem nada não. O cara só simplesmente jogou muito com essa skin e gostou demais, tá bom? Bom, agora a gente vai falar basicamente da WP Ateris. Como eu falei no início do vídeo, se esse vídeo bateu um bom feedback, um bom negócio, a gente vai sortear uma aí pra vocês. Essa skin não é abaixo de 10, rapaziada. Mas ela, você pode encontrar ela por até mesmo 11 reais. Mas aí é veterana de guerra. Mas se você, como eu falei, rapaziada, é coisa de 1 real, 2 reais a mais. Eu acho que não vai fazer muita diferença pra vocês, não. É uma skin extremamente fantástica, né? A cor preta é usada para pintar o corpo da espingada contra esse fundo. Há uma imagem de uma víbora africana executada em tons de azul e verde. A mira da espingada é decorada com um padrão imitando as escamas da cobra. Mano, essa skin ficou muito legal. Principalmente os crafts que o pessoal estão fazendo com essa skin do surfista em cima dessa WP. O surfista, mano. Ficou muito bonitinho, ficou muito legal e combinou demais com essa skin. Ultimamente, com a possibilidade que a Valve nos deu de criar skins personalizadas com os novos de stickers, mano, ficou muito fantástico as skins, tá bom? E, bom, galera, sendo assim, eu finalizo este vídeo pra vocês. Só relatando aqui que a WP Field Test dá uns 15 reais, 14 reais, tá bom? Mas a gente tem que falar dos valores mais baixos possíveis, né? E é isso aí, rapaziada. Basicamente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se, caso vocês gostaram, deixe o like, se inscreva aqui no canal, comenta alguma sugestão, dica, palpite, alguma coisa que a gente vai fazendo errado pra melhorar e etc, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e até a próxima. Espero vocês aqui.